Algumas das grandes encrencas da bioquímica são os nossos pH, PK, ponto isoelétrico e etc. Não são tão difíceis assim. Vamos tentar entendê-los de uma forma um pouco mais intuitiva. Pegue nossa molécula conhecidíssima, a água. Porque a água tem o pH de referência, 7. Justamente porque a água está na linha divisória. Tanto ela pode funcionar como um ácido, que é quando ela doa para o meio onde ela se encontra um dos seus um hidrogênio, H+, quanto pode funcionar como uma base, sua parte OH-, íon chamado de hidróxido, receptora, então, dos um hidrogênio de outros ácidos. Acontece que essa neutralidade na escala do pH, valor 7, meio ácida, mas na mesma proporção meio base, é justamente o que normalmente a impede de funcionar tanto como ácido como como base. E ela fica ali, coluna do meio, neutra. Já uma molécula com o pH bem baixo, como é o caso do ácido clorídrico, é louca para se dissociar. É justamente por isso que seu pH se afasta bastante do ponto neutro, 7, um valor bem baixo, em torno de 2. Colocado em qualquer meio, o HCl logo doa seu íon hidrogênio para esse meio, ou seja, facilmente se dissocia, tornando esse meio mais ácido. No outro extremo, uma molécula com pH também longe de 7, mas agora bem alto, perto dos 14, o hidróxido de sódio, é na OH, também louca para se dissociar. Lembre-se, a dissociação é a tendência da molécula não ficar inteira, grudadinha, é a sua tendência de liberar íons hidrogênio, de carga positiva, para o meio, quando é um ácido, ou liberar OH, de carga negativa para o meio quando é uma base. O hidróxido de sódio tem esse pH grandão justamente porque colocado em qualquer meio tenderá a liberar quase todo o seu OH, sugando qualquer íon hidrogênio positivo das redondezas para si, transformando tudo em sal, mas ainda assim aumentando perigosamente o pH desse meio. Falaremos do PK no próximo vídeo, ok?